Tá muito difícil Penso até Que não vai dar pra superar Só pela fé Não tenho medo Não tem segredo Com Cristo Meu coração Pode então Se alegrar Felicidade Mora no coração Amor de verdade Paz e perdão Não tenho medo Não tem segredo Com Cristo Meu coração Pode então Se alegrar A gente só vai ser feliz Se estivermos em Cristo Só vamos conseguir vencer Se estivermos unidos Em oração A gente só vai ser feliz Se estivermos em Cristo Só vamos conseguir vencer Se estivermos unidos Em oração Felicidade Amor de verdade Paz e perdão Amor de verdade Amor de verdade Se alegrar